Vamos lá, quando ando na estrada boa, bem macia a estrada. Agora quando vai na estrada de chão, vai ir lá na nona. Tá bem duradinha essa estrada. E quando você for andar de trator, parece aqueles trator antigo que era queixo duro, os trator de agora são macios, nós só andamos naqueles lá, vai gostar de andar de trator. Presente de dia dos pais, dia dos pais, muito obrigado, vamos ver então. Um chapéu, meu, quase igual, bem igualzinho, tem mais coisa aqui, um pente? Mas vamos pentear o que agora? Ó, pra você, você que tem cabelo, rapaz. Vamos lá. Yeah! Eu não quero cabelo, feliz dia dos pais pra todos os pais!